Agora eu quero falar com você que gosta de tirar mudinhas, sabe quando você vai na casa de alguém ou em algum lugar e gosta de alguma planta, mas fica com aquele receio de repente de não saber fazer o cultivo? Porque claro, cada planta tem a sua característica, existem técnicas de cultivo, mas nós preparamos uma reportagem para você fazer uma plantinha para ter em casa e inclusive se você tem gatinhos, pega essa dica então que eu acho que você vai gostar e principalmente os gatinhos vão gostar mais ainda. Dá só uma olhada. Olá pessoal do Vermais, pessoal de casa. Eu sou Neide Medeiros, consultora de jardinagem. O próximo método de propagação também é bastante conhecido por todos nós, que é o que? O plantio de sementes, que você pode aí fazer com várias espécies, que você pode comprar inclusive os cartões com sementes em supermercados, em floriculturas e também tem aquelas sementes que você já tem aí na sua casa, que você pode propagar como os alimentos. Aqui nós vamos utilizar a semente de pipoca, que é inclusive uma ótima plantinha para você que tem gatos aí na sua casa. Eu recomendo o método de estufa. Por quê? Porque normalmente na propagação por sementes, você tem uma taxa menor de sucesso por conta da rega. As pessoas esquecem de regar as sementes e infelizmente elas não acabam germinando e as sementes precisam e muito de umidade para que consigam germinar. Então nós vamos usar essa embalagem de uva que a gente compra no supermercado, que inclusive já vem com os furinhos embaixo. Se caso não tiver, é só você fazer um furo aqui embaixo da sua embalagem. E ela tem a tampa, que vai fazer o quê? Vai permitir que a umidade fique mais tempo aqui no ambiente, assim, hidratando as nossas sementes para elas germinarem com bastante sucesso. Aqui você também pode utilizar um guardanapo ou a sua máscara para fazer a drenagem. Aqui no meu caso, eu não vou utilizar por se tratar de um berçário. Colocado o substrato para mudas aqui no seu recipiente, agora você vai colocar as sementes. Coloque as sementes bastante distribuídas. Claro que se você for fazer a propagação de uma verdura, por exemplo, uma alface ou coisa do gênero, você precisa fazer o espaçamento maior porque as mudinhas vão crescer. Porém, se você quer colher baby, você pode colocar elas todas juntinhas e em máximo 30 dias você tem uma deliciosa salada de brotos. Aqui, como nós vamos fazer um pratinho de comida para os nossos gatos, essa é uma dica bem bacana para quem tem gatos em casa, porque o milho, ele ajuda o seu gatinho a eliminar as bolas de pelo. E para que ele não ataque as suas plantinhas em casa, ok? Então, você pode fazer essa bandejinha de pipoca e depois oferecer para o seu gatinho. A germinação dela é bastante rápida, nas épocas mais quentes do ano, primavera e verão. No inverno e no outono, a germinação é um pouquinho mais demorada. E agora, a dica de ouro que você deve fazer quando for fazer a propagação com sementes. A cobertura do substrato em cima da sua semente deve ser de no máximo 1 terço do tamanho da sua semente, porque senão, literalmente, você enterra a sua semente e ela não consegue germinar. Aqui no caso da pipoca, a gente vai jogar levemente o substrato por cima. Você vai colocar uma camada bem fininha para facilitar o processo de germinação da sua semente. Isso lembra quase que um tempero de comida, não é mesmo? Mas não deixa de ser, né? Vai ser a comida do nosso gatinho aí na nossa casa. Ok, feita esta cobertura, o próximo passo é a rega do seu berçário. Você deve regar de forma bastante generosa, até que a água saia pelos furinhos de baixo do vaso, ok? Agora, o porquê que esse método é chamado de estufa? Porque a gente vai fechar e vai garantir que a umidade fique presa por mais tempo aqui dentro deste berçário. E assim como o método de propagação por estaca, você vai passar o dedo aqui e vai ver como está a umidade do seu berçário. Se você sentir que levemente já ficou seca, entre com a rega urgentemente, porque as sementinhas, esses bebezinhos, não podem ficar sem água. E não esqueça, coloque o seu berçário de sementes em ambiente bastante iluminado, mas sem receber luz solar direta. Ele não pode receber luz do sol direto, mas deve estar no local bastante privilegiado pela luz natural. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma